e aí galerinha beleza x gigs na área trazendo mais um game aí para vocês mora xbox tá no ar vamos lá bom antes de começar vou pedir para você aí que não é inscrito no canal se inscreva dá aquele like no vídeo ativo sininho para as notificações vai ajudar bastante aí o nosso canal para quem já é inscrito muito obrigado da aquele like para nós muito obrigado por sempre está nos apoiando aí ok beleza galera é hoje estou trazendo disneyland disneyland é que deu agora no game pés aí é hdr um jogo muito bonito por sinal eu gostei bastante joguei é só um tempinho aqui só para não ficar no na conversa aqui estou trazendo ele hoje para vocês ver como ele é bonito tá por ser um jogo infantil coisa e tal mas é muito bonito game mesmo gostei muito tá sensacional ainda mais em hdr né quando a gente se fala quando a gente fala em hdr já é outra conversa né as cores são bem mais definidas são bem mais bonitas aí e é bem legal o game bom estamos seguindo aqui ó acho que vamos ter que falar aqui com a princesa ariel eles estão conversando aqui você tem que fazer umas missãozinha tá você tá aqui aqui no parque da disney então você tem que ficar fazendo umas missão já falei comigo que já falei com o donald já falei com o pateta agora eu tô falando aqui com a princesa ariel é é um jogo bem legal acho que para as crianças aí né até eu assim a maioria adulto gosta do do game assim é mas ele é feito acho que mais para criança né bem bem facinho o game bem tranquilo é não tem nada dificuldade tem uns uns gameplayzinho no meio aí de você anda de carrinho de trenó tipo é um desafio né e aí é um pouquinho mais difícil mas pelo contrário não é difícil não game tá é bem bem legal é facinho tá vendo aqui mostra o caminho caminho para você onde você tem que ir certinho eu gostei muito 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 mesmo mesmo o game tá de parabéns aí é um jogo espetacular bom vamos seguindo aqui tal 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 galera quiser deixar aquele comentário aí para nós deixe aí por favor que é sempre importante a gente saber o que vocês estão achando do canal o que precisa ser melhorado no canal fica à vontade daquele comentário ali para nós ali fala o que tá precisando no canal que tá ok que a gente aceita aí com como um elogio uma crítica de elogio também né e vamos tá aí sempre melhorando aí o que for melhor para vocês aí entendeu bom tô falando com o Donald's aqui vamos tirar uma foto aqui e foto beleza tem umas missãozinho aqui conquista no começo estoura bastante conquista galera é no começo você o primeiro primeiro personagem que você vai conversar vai ser o o Mickey e aí ele vai ensinar você fazer os cumprimentos né os cumprimentos aí você vai você vai fazer todos todos os cumprimentos aqui ó apareceu aqui ó vamos cumprimentar aqui com um abraço com o Mickey você faz todos faz todos com o Mickey porque aí você ganha uma conquista tá aí você faz todos mas aqui com ele se você não precisa fazer o Mickey tá aqui vamos conversar com o Mickey vamos ver que o Mickey vai falar lá fizemos uma tarefa ele passa uma tarefa para a gente a gente faz a tarefa para ele o jogo é basicamente isso tá é legal os mini games que depois tem aqui ó vamos cumprimentar desse jeito aqui aí ele vai dar autógrafo dele beleza fechou vamos ver o que a gente tem que fazer agora a lá acho que a gente tem que entregar o álbum de fotos para a Minnie terem não aqui ó vamos ver a gente tá ali ó o que a gente tem que fazer agora a gente vem aqui pra gente vamos lá tá mandando a gente ir pra cá o que que essas moedinhas aqui o garoto as moedinhas ali opa cadê cadê o guia aqui vamos pra cá Vamos pra cá A Minnie tá aqui Conversar com a Minnie aqui Entregar o álbum de fotografias Para ela e completar Acho que mais uma tarefa Vamos ver Tem um intruso aí na frente da câmera Vamos ver, vamos ver Beleza Entregamos o álbum de foto pra ela Vamos cumprimentar ela aqui Fechou Eu não olhei todas as conquistas, tá galera Deve ter coisas bem simples aí As conquistas Ganhamos um broche ali da Minnie Vamos ver a nossa Pegue todos os garfos Vamos pegar as moedas aqui As moeditas Em volta da fonte Pegue todos os garfos Acho que a gente tem que vir pra cá Vamos seguir aqui o nosso GPS mágico Vamos lá, vamos lá Vamos seguindo aqui Vamos ver só onde a gente tem que chegar aqui Fantasy Island Fantasy Land Olha quantas moedas Opa, pegamos um garfinho aqui Vamos pegar as moedas aqui Vamos atrás do outro garfo Vamos virar aqui Um coelho Galicia Pegamos outro garfo Cadê o outro? Falta mais um Mais um garfinho Galera, a gente tá fazendo um vídeo de conquista também Estamos colocando lá no True Activants Pra quem quiser Pra quem quiser tá vindo lá A gente tá fazendo as conquistas Se tiver alguma conquista que vocês queiram aqui Que a gente tá fazendo aí pra vocês É só Mandar o comentário pra nós aí Beleza? Bom galera, agora é só tem que voltar lá na Ariel lá E completar a tarefa, tá? Eu vou ficando por aqui Eu vim trazer só pra vocês conhecerem o jogo aí Que tá de graça no Game Pass E compensa muito Lembrando galera Lembrando que Game Pass tá valioso Forza Horizon 4 no Game Pass, hein? É, deu Fallout aí Deu Elder Scroll Então assina Game Pass Que tá compensando muito o Game Pass Beleza galera? Eu vou ficando por aqui XGeeksBR Dando um tchau aí pra vocês É, qualquer coisa Dúvida Gameplay Detonado Conquista Só escrever no comentário lá Que a galera do Morexbox Vai tá trazendo aí pra vocês Beleza? Fiquem com Deus Aquele abraço pra vocês Morexbox está indo Muito obrigado Valeu galera Like if you enjoy this video Let us know what your tickets Comment below And subscribe for more See you next time